Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar do time do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Na quinta-feira tivemos a última rodada do Brasileirão 2020, a 38ª rodada, com jogos todos no mesmo horário. Complicado para acompanhar. E da maneira e da forma como eu tinha comunicado, eu estava trabalhando. E do trabalho, no máximo eu ia conseguir ver um jogo, porque lá não tem aparelhagem, tem apenas uma TV que vai pegar o canal local. E o canal local estava passando o jogo do São Paulo contra o Flamengo, na qual o Flamengo, mesmo perdendo o jogo, acabou consagrando-se campeão. Sagrando-se campeão, né? Mas, como eu tenho alguns recursos ao chegar em casa, para me rever os jogos, eu estou revendo alguns jogos aos poucos. Fui dar uma descansada, é óbvio, e estou revendo os jogos. Um dos jogos que eu revi, e vou comentar agora, e sinceramente, cara, de vez em quando dá vontade de desenhar, porque eu dou a minha opinião, e tem gente que, além de não entender, não, a pessoa não concorda porque não entendeu o que eu falei. E distorce tudo o que eu falei. E não é um, não. São vários. Eu acho que eu vou ter que desenhar. E tem outros torcedores que não estão conseguindo entender que a minha visão de pensamento é para elevar o time, não é para botar o time para baixo. Eu estou querendo elevar o time. Mas ele não entende que eu estou querendo botar o time para cima. Ele acha que eu estou querendo puxar o time para baixo. Isso é interpretação de texto, interpretação de áudio, interpretação de vídeo. Aí é muito difícil. Aí depois não entende por que o time não é considerado, não é respeitado no país. Por que a imprensa não respeita o time? É porque o torcedor vai pensar pequeno. Eu estou falando de que, amigo? Eu fui ver o jogo Bahia e Santos. Bahia 2, Santos 0. Que com esse resultado e mais os resultados dos adversários, no caso, o adversário era o esporte que estava na frente na pontuação e perdeu o seu jogo, que era bem normal, porque o jogo do esporte era bem mais difícil do que o jogo do Bahia. Aí já vai começar a torcida do Bahia, que eu amo tanto, a não entender. Torcedor do Bahia que tem problema com a interpretação de texto quando eu digo, ou que só aceita escutar o que você quer, só quer que eu fale bem do Bahia, irmão. Então você procura outro canal. Porque aqui eu sou sincero. Eu sou sincero. Sincero. O Bahia conseguiu a vaga na Sul-Americana com isso. E é desse jogo que eu vou falar sobre o jogo e sobre a conquista da vaga da Sul-Americana. Mas eu quero que você, meu amigo torcedor do Bahia, que me acompanha um tempão, sabe que eu amo o futebol nordestino. Sabe que eu tenho o maior carinho pelo Bahia. Mas eu não vou ficar passando paninho, fazendo média. e nem pensando pequeno com o time do Bahia. Se você é torcedor, você pensa pequeno para o seu time, você se conforma com qualquer coisa, tudo bem. Mas depois você não pode reclamar que o seu time não é dado a ele o mérito que ele tem pela grandeza. Porque você pensa pequeno. eu não, eu penso grande para o Bahia. Então eu não aceito qualquer coisa. Então entenda que eu vou falar pausado a minha visão sobre o Bahia. Beleza? Então vamos lá, galera. Vou falar aí do triunfo do Bahia 2x0 em cima do Santos. Claro, sem mimimi, sem fazer média para ter like. Beleza? Para ver se entende. Então vamos lá para a nossa vinheta e após a vinheta triunfo do Bahia 2x0 em cima do Santos e classificação na Sul-Americana. Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Bom, é... eu quero que a torcida do Bahia me entenda, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É... Você sabe o que é fato, não sabe? Todo mundo sabe o que é fato. fato são coisas que você pode provar que aconteceu, é palpado, você vê, você viu, tem como provar. Então, por mais que você não goste, não concorde, aconteceu. Vamos lá. É... O que que aconteceu? De algumas partidas para cá, as quatro partidas para o final do campeonato, o Bahia me-lho-rou. Isso é fato. É fato também que o Bahia melhorou porque adotou um esquema mais defensivo de saída rápida para o ataque. Conseguiu encontrar ali posição para alguns jogadores. Isso é fato. E isso é mérito do treinador do Bahia. Agora, o que ele fez em relação ao esquema é diferente. Porém, na prática, é muito parecido o que o Roger fazia lá atrás quando ele botava o time para frente, o time não rendia, começava a tomar gol e ele, para não perder o campeonato, para não perder o emprego, o que ele fazia com o Bahia? Puxava o Bahia para trás e saía no contra-ataque. Aí o Bahia voltava a equilibrar e voltava a ganhar. Estão lembrados? Na qual a torcida do Bahia reclamava do Roger por ele ser retranqueiro. Estão lembrados? não era assim? O Dado fez isso. Mérito, parabéns para o Dado. Esse esquema, será que se o Bahia mantesse esse esquema, o campeonato brasileiro inteiro ia brigar pelo rebaixamento? Na minha opinião, não. Não ia brigar pelo rebaixamento. Agora, também não é igual alguns torcedores do Bahia acharam. Alguns torcedores do Bahia falaram o seguinte, se tivéssemos jogado assim sempre, em vez do Flamengo estar comemorando o título, seria o Bahia. Não. Leva a mão, não. Tem que ser bem realista. O Bahia teria elenco para aguentar esse esquema 38 rodadas, você? Você seria realista, cara, realista. O que aconteceu com o Bahia? O Bahia montou um esquema, uma forma de jogar, que nunca teve ali, voltando para trás, ou seja, ele acabou surpreendendo os adversários. Surpreendeu os adversários. E está jogando melhor, encontrou uma maneira para esse final de campeonato brasileiro, para esse final. Foi o que eu disse do esporte. Para o final do campeonato do esporte, aquele esquema era o ideal para aquele objetivo, que era não cair. agora, para conquistar campeonato, precisa muito mais do que isso, porque fica um esquema batido. Mais algumas rodadas, o esquema do Bahia vai ficar batido. Porque tem esquemas que, mesmo batido, tem mais dificuldade e leva mais tempo para as pessoas encontrarem a forma de marcação. Outros são mais fáceis, principalmente qualquer tipo de esquema reativo. Mas, é fato, o esquema caiu bem para o Bahia, caiu bem. Alguns jogadores que não renderam absolutamente porra nenhuma no campeonato, que é o caso do seu Rodriguinho, no final, rendeu bem. Rendeu bem. Aí, a última impressão é que fica. mas, nesse final, ele rendeu bem. Caiu bem, ele não tem obrigação de absolutamente nada nesse esquema. Só de correr, tentar usar a qualidade que ele tem, que ele nunca deixou de ter. Na minha opinião, ele não é o craque, cracaço de bola que desenham. Ele é muito bom jogador, mas ele tem que ser aquele cara que não vai fazer absolutamente nada. não vai marcar, não vai fazer absolutamente nada. Mas, neste final, dois, três jogos, ele rendeu, ajudou, mas o campeonato são 38 rodadas. vamos vamos esperar para ver se com esse esquema, como alguns torcedores querem que continue e outros não querem, porque outros torcedores estão falando que não aceitam o Bahia na retranca, eu também não aceito na retranca, se ele vai render. vamos esperar, espero que sim, que vai ser ótimo para o Bahia. Então, deu para entender? O Bahia subiu de produção, melhorou, alguns jogadores melhoraram, isso é mérito do treinador, parabéns ao time do Bahia por este período do campeonato brasileiro, por este período. Bahia joga contra o Santos, ganha de 2 a 0, fato, ganhou, triunfou, agora é fato também que o Santos não tinha mais nada a fazer na porra do campeonato, o Santos não ia perder a posição se o Santos não fosse jogar contra o Bahia e não fosse punido, se eu não for, você pode dar os três pontos para o Bahia? Não ia mudar absolutamente nada na classificação do Santos, ele não ia perder a oitava posição e ele não ia ganhar a sétima, isso é fato, eu não estou inventando, eu não estou querendo menosprezar nada, o fato é, o Bahia jogou contra um Santos que não tinha mais nada, absolutamente nada para fazer no campeonato, além disso, jogou com o time reserva do Santos, fato, se é reserva, é mais fraco que o titular, não é isso? como muitas vezes aconteceu do Bahia em campeonatos, jogar com sub-23 com o time reserva, e não é isso que a própria torcida do Bahia fala, jogamos com o time mais fraco, botamos lá o sub-23, que não é o titular, se não é o titular, não é o mais forte, o mais forte é o titular, não é isso? Então é fato, jogou, ganhou, o Bahia teve uma consistência defensiva melhor, tomou poucos gols nesse último jogo, agora é fato, o Santos reserva também criou situações, ou não criou situações, não teve gols próximos, não teve defesas do goleiro do Bahia, não teve, foi um jogo aberto, mesmo com o esquema protegendo um pouquinho mais a zaga, que não é, o esquema do Bahia não é um esquema retranqueiro igual do Carilho, é um esquema que protege mais o sistema defensivo, mas não é tão retranqueiro assim, mas é lógico, o que o Bahia precisava era proteção da zaga, e isso aconteceu, porque existem esquemas completamente retranqueiro, do esporte é um esquema completamente retranqueiro, esse do Bahia não é, mas é um esquema mais atrás, aonde explora a saída rápida, o toque com qualidade, eu não estou dizendo se o esquema é ruim ou bom, é um esquema, se o time tiver a capacidade de assimilar seis, sete esquemas, seria sensacional, se o Bahia conseguisse ter quatro esquemas, e fizesse bem esses quatro esquemas, o Bahia ia estar disputando o título sempre, porque ele ia confundir os adversários o tempo inteiro, já que o time não consegue, o jogador não tem essa capacidade, e nenhum elenco consegue fazer isso, por causa das características dos jogadores, talvez na Europa os times consigam assimilar dois, três esquemas, porque os times tem dinheiro, compra jogadores com múltiplas funções, aí você consegue com treinamento, aqui no Brasil não dá, nenhum time, nenhum time, vai conseguir no máximo adaptar para dois esquemas, mais que isso fica muito complicado, então o Bahia jogou contra o Santos, Bahia vem melhorando e melhorou, ponto, o Campeonato Brasileiro acabou, tem que pensar para frente, e eu vou dar minha opinião, com esse esquema para disputar pontos corridos, 38 rodadas, eu não sou a favor, agora para esse esquema, para disputar mata-mata, eu sou a favor, para disputar um período do campeonato, aí eu sou a favor, para botar o time no eixo de novo, aí eu sou a favor, agora para 38 rodadas não, está dando para entender? Então o Bahia jogou, fez o primeiro gol lá com fez um gol lá com Capixaba chegando a linha de fundo tocando para trás, o garoto empurrando a bola já quase dentro do gol, aproveitando o espaço, aproveitando a velocidade, segundo gol, um golaço do Rossi de vôlei, o Rodriguinho fazendo, o Rossi recebeu uma bola do Rodriguinho num contra-ataque, que entrou ele e o goleiro, ele chutou errado, o Rossi é daquele cara de fazer gols difíceis e perder os fáceis, eu estou mentindo, eu estou mentindo, isso não é fato, é fato, é fato, é, então, viu o jogo e mereceu o triunfo Bahia, mereceu o triunfo o Bahia, o Bahia já tinha se livrado do rebaixamento na rodada anterior, aí vamos lá, aí eu vejo algumas, alguns, é, dizeres, Bahia de quase rebaixado a vaga da Sul-Americana, inclusive canais que cobrem o Bahia colocando esse título, Porto, torcedor do Bahia, Bahia de quase rebaixado a vaga na Sul-Americana, porra, tu tá feliz com esse título? Caraca aí, olha, meu time quase que rebaixado e a gente conseguiu a Sul-Americana, porra, time foda, sério que tu ficou feliz? Pare e pensa no título, para e pensa o título aí da matéria que você leu de quase rebaixado, eu não admito o time do Bahia com a estrutura que tem, com jogadoras que colocou em campo que contratou, brigar para não cair, porra, se você ficar feliz com isso, caraca, o meu time quase que cai, mas chegou a Sul-Americana, você tá fazendo seu time ficar pequeno, eu não sou o torcedor apaixonado do Bahia igual a você, mas eu tenho admiração pelo Bahia, e eu não admito um time, um título desse, porque o Bahia não entrou no campeonato para brigar para não cair, era isso que a torcida imaginava do Bahia quando iniciou o campeonato brasileiro, tudo bem, o campeonato brasileiro foi completamente atípico, mas foi isso que você imaginou, você imaginou estar feliz porque o seu time não caiu e conseguiu a última vaga, a última vaga da Sul-Americana, na última rodada, e ganhou o último jogo, mas também teve que torcer para o adversário que estava na frente que era o esporte e não ganhar, porque se ganha, o Bahia não tinha pego a vaga. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? O que o Bahia conseguiu da vaga da Sul-Americana é muito pouco, para que o Bahia foi montado? Mas conseguiu parabéns, mas é pouco, a última vaga da Sul-Americana do Bahia não tem que ficar, ficou feliz que foi para a Sul-Americana, legal, mas amigo, não foi para isso que foi montado o time, tá, mas foi o que deu, tá, agora, achar que é o máximo isso? Diante de todo cenário, não ter caído, ter conseguido a Sul-Americana, é sensacional, porra, mas é pouco, ou não é pouco? Se você acha que não é pouco, que isso aí é o máximo, você não pode, você não pode reclamar, quando, nego, a galera deixa o Bahia de lado, não considera o Bahia como um dos grandes do país, porra, amor de Deus, meu amigo, torcedor do Bahia, aí eu tenho que explicar mérito, por quê? Teve um amigo, que eu fiz um vídeo sobre o título do Flamengo, e eu vou falar aqui de novo, esse campeonato, foi o campeonato mais fácil para o Bahia entrar na Libertadores, esse campeonato, se o Bahia não peca tanto, o Bahia poder, não sei se ia chegar, mas ia disputar muito para Libertadores, poderia estar ali naquela oitava, sétima colocação, tinha condições, e era a pretensão do Bahia, porque para mim o campeonato foi atípico, e foi o campeonato da incompetência, os méritos por alguma coisa, contou com o time, lógico, o caso do Flamengo, o Flamengo fez os pontos, teve mérito, teve mérito, mas contou também com a incompetência dos outros, o Bahia chegou à Sul-Americana, teve mérito, mas contou com a incompetência dos outros, a incompetência do Vasco que não fazia ponto, a incompetência do Fortaleza, a incompetência do esporte, e outro detalhe, de 20 times, 4 caem, até o 14º lugar, tem vaga no campeonato internacional, porra, bicho, é muita vaga, o Bahia tem mérito? Tem, porra, mas esse mérito que o Bahia teve, de conseguir a última vaga, você está feliz com isso? Ah, mas chegou na Sul-Americana, mas é pouco para as pretensões do Bahia, mas chegou, é melhor do que nada, mas amigo, mas aí é pensar muito pequeno se você ficar confortável com isso, está dando para entender? Está dando para entender? Mérito sempre vai ter, mas esse campeonato, o time teve mérito, todos os times, o campeão teve mérito, teve, porra, mas ele teve uma ajuda muito grande, olha só, esquece, tá, esquece, coisas alheias, tá, que houve sacanagem para todo mundo, para tudo quanto é lado, sacanagem para tudo quanto é lado, vamos só no, no normal, é, o Flamengo teve mérito? Teve, mas o Flamengo contou muito com a incompetência dos outros, o Bahia teve mérito? Teve mérito, e contou muito com a incompetência dos outros, quando eu disse aqui que é uma questão de interpretação de texto que alguns não conseguem, quando eu disse que por mérito, por mérito, o esporte merecia ir para a sul-americana, eu fiz um vídeo disso aqui, o porquê que eu disse isso, porque o esporte desde a sexta rodada não entrava na zona de abaixamento, o esporte não entrou, o Bahia entrou, o Fortaleza entrou, o Vasco entrou e não conseguiu sair, e mesmo não tendo um futebol agradável atrás, o esporte se manteve até o final, ou seja, 32 rodadas, o esporte não entrou na zona do abaixamento, isso não é mérito, mas esse mérito do esporte também contou com a incompetência dos outros, inclusive do time do Bahia, ou eu estou dizendo mentira, ou você acha mesmo que o time do Bahia é igual ao do esporte, o time do Bahia é bem superior ao do esporte, então foi incompetência do time do Bahia, ou estou mentindo? Nenhum torcedor do Bahia imaginou chegar na última rodada na condição que o time do Bahia chegou, se você pensou isso, você já iniciou o campeonato achando que o time do Bahia é fraco, o que eu não achei, o que não era. Então, quando eu disse que por mérito o esporte merecia para a Sul-Americana, era por causa disso, porque ele não entrou na zona do abaixamento, o esporte não tinha nenhuma pretensão no campeonato brasileiro de título de Sul-Americana nenhuma, a única pretensão do esporte era só sobreviver na Série A, só, e conseguiu, e eu disse, e o esporte ganhou o seu título que foi permanecer na Série A, o título do Bahia não era permanecer na Série A, o título que o Bahia queria, que pra mim não era o título de campeão brasileiro, mas sim a Libertadores, o Bahia não conseguiu, então foi incompetente, como uma porrada de outros times que foram incompetentes, o problema é que você torcedor não gosta de escutar a palavra incompetente que o Bahia não foi, se não tivesse sido estaria lá em cima não estaria embaixo, eu fico chateado quando o torcedor pensa pequeno pro seu time, cara, essa, essa manchete de quase rebaixado a classificado pra sul-americana, porra, não é pra ficar feliz não, cara, não é pra ficar feliz não, de quase rebaixado, porque você fica feliz, meu amigo torcedor do Bahia, não era isso que o Bahia queria, lógico, dentro da situação, porra, é óbvio, que a torcida se aliviou e no ruim, no ruim, diante de tudo que aconteceu, ter uma vaga na sul-americana é sensacional, conseguiu a vaga, mas não era melhor ter conseguido a vaga mais ou menos igual a Atlético Paranaense conseguiu, sendo o primeiro time classificado pra sul-americano, se tem mais uma vaga na Libertadores e entrava o Atlético Paranaense, não é isso? Igual o arquirrival aí do Nordeste ano passado fez o Fortaleza não era muito melhor? Uma coisa é você estar disputando a Libertadores, tentando chegar a Libertadores e cair pra você sul-americano. Então o Bahia teve mérito sim, que fez mais pontos, é a mesma situação do Flamengo, o Flamengo contou com com o mérito de ganhar os jogos, de fazer os pontos, o Bahia tem mérito de fazer os pontos, mas o Bahia e o Flamengo que foi o campeão contaram com a incompetência dos outros. Essa é a incompetência dos outros. E a sua competência que não foi tão grande assim, porque o Flamengo não fez um grande campeonato. Se o Flamengo joga igual jogou em 2019, o Flamengo tinha sido o campeão com 10 rodadas de antecedência. Olha a pontuação que o Flamengo fez. Flamengo não. Pega a pontuação que o Santos fez, o segundo colocado fez em 2019 e pega essa pontuação. Então o nível do campeonato não foi legal, oscilou demais. Então teve mérito, incompetência e algumas situações, quando eu digo caiu no colo, que na verdade não foi eu que disse, foi um amigo aí que eu li falou, ah, caiu no colo. Eu concordo em parte, não concordo em tudo. Esse negócio de cair no colo, assim, é mais para uma zoação, nada cai no colo. Tem um mérito, entendeu? Tem um mérito. Mas esse mérito conta com a incompetência. Aí quando tem um mérito e tem uma incompetência muito grande dos outros, a gente diz, caiu no colo, porque os outros foram incompetentes e acabou dando título. O time A teve mérito, mas contou com a incompetência dos outros. Aí diz, pô, caiu no colo do time A porque os outros times foram incompetentes. Ele tá falando mentira, porra? Parabéns ao Bahia por ter conseguido a Sul-Americana. mas meu amigo torcedor do Bahia, o Bahia é um gigante, não pode se conformar com isso. Agora é bola pra frente, conseguiu a Sul-Americana, legal, por mérito, também, com a incompetência dos outros. Isso é fato. Olha quantas vezes o Bahia teve oportunidade de subir na tabela e por incompetência também não subiu. ou eu tô falando mentira. Teve uma porrada de rodada que os times ficaram tudo próton da linha do outro porque ninguém ganhava. Nem Vasco, nem Bahia, nem Fortaleza, nem Esporte, ninguém conseguia fazer ponto. Os times do Nordeste chegaram na última rodada sem conseguir encostar no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já tava quatro pontos na frente. Amigo, o Bahia é gigante, eu quero o melhor pro Bahia, eu não me conformo com pouco, porra. não acha que eu tô querendo esculachar o Bahia, eu quero o Bahia pra cima, eu quero o Bahia campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, porra. Agora, se você é torcedor e você se conforma com pouco, Bahia mereceu Canhado Santos, mereceu pelas últimas rodadas, pelo que fez a vaga da Sul-Americana, mas contou sim com a incompetência dos outros. Vou dizer, parabéns Bahia, permaneceu na Série A e tá na Sul-Americana. Bola pra frente. Mas isso não pode virar rotina. O Bahia é gigante. Um abraço, meu amigo torcedor do Bahia. Tamo junto. Fui.